Que a moça lá de Miami fez que pega o meu sangue Agora eu venho com o creme Que a moça lá de Miami fez que pega o meu sangue Agora eu venho com o creme Que a moça lá de Miami fez que pega o meu sangue Ela tira o sangue, vai, passa uma máquina, tira só o plasma do seu sangue Ela vai e faz um creminho com isso E é mara, não adianta a gente falar que Ai não, porque esse produto aqui que eu comprei no Seattle É muito mara Não sei não, viu? Eu não consegui chegar nesse resultado Só indo no médico mesmo Só indo no médico Porque esse creminho ele fica lá na geladeira Porque como eu tenho parte do meu sangue Se eu não botar na geladeira ele estraga Fica um cheirinho que não é legal Aí eu passo esse creme Aí ela fez um outro creme Que é uma fórmula maravilhosa Pra clarear Porque os mesmos procedimentos que ela tem feito no meu rosto Ela está fazendo Na minha Gabi, eu não entendi nada Tira o sangue e bota no creme? Então Cris, tira o sangue, transforma em plasma e eles fazem um creme Só que é algo muito importante Nosso programa entrou em contato com a doutora Fernanda Nichelle Ela é médica especialista na área de estética E ela explicou que aqui no Brasil é proibido fazer isso Então pra você poder seguir essa receita da Anitta Você teria que ir lá nas gringas e fazer esse creme Não é que ela foi, cortou, pôs sangue e misturou Não, gente Vai, tira Tudo bonitinho Lá fora nas gringas No Brasil é proibido Transforma em plasma com a máquina que eles têm O plasma fica como se fosse um gel E mistura e faz Mas no Brasil é proibido E é super perigoso Então não vai tirando ideia Porque a gente sabe, né? Aqui é só pernilongo, muriçoca Que tira sangue Exato Você sabe que é minha mãe usa? Não vai pegar as muriçoca da parede Misturar Tem que espalhar Depois que tirou o sangue Cara, eu vou te falar Tem aqui o creme da Jequiti Que é muito melhor que eu uso, por sinal Que é bem melhor que isso aí Fica tirando sangue e passando o rosto Copaíba Copaíba é maravilhoso Copaíba? Copaíba Minha mãe faz um creme de Copaíba Que é maravilhoso e que pode fazer Agora